A União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves distribuiu cabazes de Natal e entregou bolos-rei à população mais carenciada. Carolina Teixeira, presidente da autarquia local, enalteceu a ajuda das empresas desta União de Freguesias, bem como os estabelecimentos comerciais e particulares que se associaram a esta causa solidária. Nós temos um protocolo com várias instituições onde nós sabemos quantas pessoas carenciadas há na freguesia e, portanto, a partir daí fizemos os cabazes direcionados às famílias mais numerosas, àquelas famílias que são mais necessitadas aqui na freguesia e depois compomos outras famílias que, apesar de não terem necessidade mesmo, mas, de qualquer forma, perderam rendimentos com esta pandemia e também sentimos-nos na obrigação de as poder apoiar. Várias empresas da freguesia, várias superfícies comerciais que também nos ajudaram, onde nos deram bastantes cabazes para que nós conseguíssemos compor os nossos. Quando as pessoas aderem e veem que nós que oferecemos, portanto, fazem questão de virem mesmo hoje, dia de Natal, buscar o seu bolo-rei para compor a mesa de Natal e isso é gratificante e deixa-nos imensamente felizes podermos ajudar e fazer com que o Natal das pessoas seja mais alegre e ter a mesa mais composta e, principalmente, às crianças. Eu li no futebol clube, foram incansáveis na pessoa do seu presidente, Bruno, que realmente foi uma ajuda imensa para que essas mesas conseguissem estar bem compostas neste Natal. Desejo-lhes um santo Natal, umas festas muito felizes, um ano novo cheio de sucesso, de muita saúde, para que para o ano todos nós estejamos aqui para dar continuidade a esta iniciativa que para nós deixou-nos o coração cheio. O Executivo de Ferreiros e Gondizalvos pretende dar continuidade a esta iniciativa levada a cabo desde 2005 para dar um melhor Natal a quem mais precisa. Legenda Adriana Zanotto